Abraça a saudade Abraça a saudade Quando ela chegar Quando ela fizer Você se lembrar Do abraço gostoso Da mão mais macia Da voz, da firmeza Da palavra amiga Do pai, do irmão Do primo, da tia Do bairro de antes Da casa antiga Abraça a saudade Quando ela chegar Porque ela não chega Pra incomodar Ela vem na mente E no coração Só pra te dizer Não acabou não Quem parte Ainda vive No teu pensamento E ainda mais vive Lá no firmamento No céu que o Senhor Preparou pra alguém Que deixou saudades Sorrisos também Abrace a saudade Pois ela é amiga Te faz recordar De gente querida Abrace a saudade Agradeça a ela Foi Deus quem te deu Quero um conselho meu Dê um abraço nela Agradeça a ela Agradeça a ela Amém.